Aplausos Obrigado a todos pela prevenção realmente Essa aqui é a saideira da rua Quero agradecer com vocês Que fazem nossa comunidade local Esse lugar que é Revenência pra gente E agora Com vocês Essa aqui eu chamo Prazer em contar Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí